Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha luta da dimensão paralela, a minha segunda luta aí, que eu enfrentei o nosso mano, nosso brother, tutor S37 Indra, então espero que vocês gostem da luta, foi uma luta muito legal, muito pegada, e o Indra é absoluto né mano, o Indra é top, ele tava de punho, tava com umas comp bem sujeira, então é isso mano, espero que vocês gostem, rolou até uma ameaça lá, perguntei pra ele cadê a 3.0 né, então a gente tem que ameaçar o tutor, porque vai que a Oasis vê a nossa ameaça e bota 3.0 pra gente, então papo de ameaça moleque, tô puto, então bora pro vídeo mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.